O que acontece em Pitanga? O que acontece em Pitanga? Na primeira chegada da segunda caminhada internacional na natureza aqui de Pitanga O pessoal chegando, está ali já conhecendo a chacra Nesse caminho, o circuito Caminhos de Piabiru que acontece junto com a segunda caminhada internacional na natureza Durante esse trajeto, todos esses participantes de toda a região do centro do Paraná E cidades circunvizinhas aqui de Pitanga participando Está aí durante o trajeto, os caminhantes passarão por propriedades aí de agricultores familiares Produtores de leite, produtores de parreiral, mata nativa, cachoeira, trilhas, vegetação nativa Também passarão aí por pastagens, lavouras, umas paisagens maravilhosas E o pessoal está aí, já conhecendo aqui a chacra, a propriedade do Clemente Gaioski A chacra que traz a piscicultura aqui na nossa região Está aí, uma chacra muito bonita E o pessoal está aqui, o secretário de indústria e comércio, de turismo também de Pitanga Aí o pessoal conhecendo a primeira parada, a região da piscicultura Daqui a pouquinho o pessoal vai conhecer o vinho artesanal Vamos conversar agora então com o Clemente Gaioski É o chefe aqui da propriedade da primeira parada da segunda caminhada internacional na natureza Que acontece aqui em Pitanga E ele vai trazer os detalhes do que o pessoal tem para conhecer aqui na propriedade dele Bom dia, seja bem-vindo Bom dia ao povo de Pitanga, bom dia a todos esses caminhantes É muito interessante a gente conhecer o valor de uma caminhada E principalmente onde você passa pela natureza Aqui a gente pode oferecer para o caminhante uma água Que vocês podem ver, uma água potável, limpa Temos aí uns pássaros, arara Temos também um bosque muito bom para fazer acampamentos Então o que a gente fala? Que a pessoa que vem aqui se sinta à vontade E venha visitar a gente sempre tomar um chimarrão E uma boa conversa O que podemos ver também aqui é alguns equipamentos antigos Aqui tipo aquela roda, a área da piscicultura também Que tem para oferecer, que o povo conhecer, né, seu Clemente A atividade principal é a piscicultura Eu tenho feito pesquisa do caminho do Piabiru E estou juntando, ajuntando, depois que a gente fundou Ajudou a fundar o museu Francisco Bobato Nós estamos juntando material para um museu exclusivamente do Piabiru Então você pode fotografar e ver ao lado ali Ok, muito obrigado Já passamos aí a segunda parada Da segunda caminhada internacional na natureza Que foi ali do vinho artesanal da dona Roseli Seguro E agora nos encontramos aqui na terceira parada Que é do Sérgio Stachio e da dona Rosa Seguro E nós vamos conversar com o seu Sérgio Aqui para ele trazer as informações para nós A respeito do que tem para o povo conhecer aqui O povo está caminhando, passando já por aqui Muitos já passaram, outros estão chegando E conhecendo a propriedade Conhecendo o que tem aqui da área nativa A piscicultura, que é o principal aqui do seu Sérgio Nós vamos conversar com ele para ele trazer detalhes A respeito dessa visita E claro que ele está contente também com a visita do povo Da caminhada na natureza que acontece E para ele trazer detalhes do que tem aqui para o povo conhecer A gente tem um prazer de passar pela propriedade Da gente aqui os caminhantes Então o principal aqui é a piscicultura, o leite O leite que também é o segundo eixo E lidamos com hortas também E outra coisa é o calipto também A gente produz o milho, o arroz e o feijão A parte do milho, a parte do feijão A gente produz aqui mesmo para o consumo A gente produz porco também Porco, galinha, caipira, ovos Então a gente reveza meio de tudo E a gente fez um portal ali na frente para os caminhantes Verem que a gente está apoiando Uma coisa importante, apoiando os caminhantes E a gente gosta que o povo passe aqui para a propriedade da gente A gente sente orgulho disso O pessoal está chegando e está visitando, conhecendo tudo aí Isso, chega, visita, olha, tira foto Tem bastante coisa importante aqui para conhecer Mas principalmente aqui é a piscicultura E o porco Queremos agradecer aí as suas palavras E agradecer também por decidir a propriedade da natureza Que com certeza não é a segunda Vai ser terceira e quarta Enfim, vai ser sempre a passagem aqui do circuito Caminhos e Piabiru Eu que agradeço ao pessoal da prefeitura A todos os caminhantes E a propriedade minha está disponível para todo mundo Quando precisar passar aqui de novo Inclusive a gente cedeu a casa aqui para fazer o café da manhã Tudo foi feito aqui, os comens e bebes E o ano que vem estamos de novo de pé Minha esposa também, todo mundo ajudou aqui A gente está disponível para receber todo mundo aqui o ano que vem Muito bem, conversamos aqui com o seu Sérgio Stacho Proprietário da terceira parada da segunda caminhada internacional na natureza Que acontece em Pitanga E o circuito Caminhos e Piabiru Encontramos agora na quarta parada da segunda caminhada internacional da natureza Que acontece em Pitanga hoje, dia 5 de agosto E aqui você pode ver a cachoeira, que é o fundo Pode ver a cachoeira E pode ver também o povo aí visitando A região central do estado do Paraná Envolvido na segunda caminhada internacional Geraldo fotografou com nós aí Está o pessoal da Online Hits O Paraná Centro fazendo a cobertura Nós estaremos indo para a quinta parada Que seria a chegada final na comunidade de Santa Bárbara A nossa amiga Adriana Fazendo parte da assessoria de imprensa da Prefeitura Municipal Fazendo a cobertura de filmagem Trazendo aí as filmagens bonitas dessa caminhada na natureza Que é secretário de Indústria, Comércio e Turismo de Pitanga Que está também nessa caminhada Vai falar para nós aqui com o ângulo especial da cachoeira O Marcos vai dar o bom dia e falar como é que está acontecendo essa caminhada Como é que está se sentindo nessa caminhada E como é que ele está vendo até aqui Bom dia Marcos Bom dia, olha é uma satisfação muito grande E um privilégio né Poder estar caminhando na natureza E vislumbrando uma paisagem, uma cachoeira maravilhosa dessa aí Vendo todas as pessoas que estão participando Todas animadas, algumas animadas, outras cansadas Enfim, mas todas dispostas a cumprir o percurso E aqui nesse ponto nós estamos Nós estamos aí já partindo para a parte final da caminhada Aqui nos últimos 3 quilômetros E a gente percebe algumas pessoas que ficaram mais para trás Outras já passaram por aqui Já estão seguindo o seu caminho E o que impressiona é a quantidade de pessoas participando Então, pessoas de muitos municípios Eu acredito que tem quase 20 municípios participando da nossa caminhada E com certeza essas pessoas que estão aqui Não vão se arrepender um minuto sequer Tem alguma ideia do número de pessoas Marcos? Olha, eu acredito que perto de 700 pessoas com certeza A estrutura de pessoas que estão trabalhando Além da indústria de comércio e turismo Quais secretarias estão mais envolvidas também Marcos? Olha, nós temos a Secretaria do Interior A Secretaria da Cidade A Secretaria de Saúde A Secretaria de Educação A Promoção Social Temos aí um parceiro que é a Imaterra Amocentro, Colçado O Território Paraná Centro Os Caminheiros O Grupo de Caminheiros de Pitanga Que eu já citei Enfim É um evento que você sozinho Você não consegue realizar Então a gente realiza Com toda essa organização Por quê? Porque temos muitos parceiros Temos muitas pessoas envolvidas E pessoas que querem Com que o evento seja coronado de sucesso E com certeza vai ser coronado Olha, posso dizer que De 1 a 10 Roda nota 10 Porque todos que estão aqui Se não trabalha, estuda Ou tem alguma atividade Então aquele dia a dia Que nós temos lá na cidade Aquela correria toda Aquela coisa maluca Celular, telefone Atendimento Corre para lá e corre para cá É apreciar essa beleza natural Fazer novas amizades Conhecer pessoas de outros municípios E fazer com que seja De repente uma renovação do espírito E posso dizer que Mesmo vendo pessoas Tendo dificuldades na caminhada Algumas pessoas que Não está com o preparo físico De repente é muito apurado É Até aqueles geminhos Aqueles Ai, ai, ai Dói aqui, dói ali Tudo Serve como incentivo Deve como diversão Enfim É tudo Posso dizer que é tudo alegria Eu mesmo já estou sofrendo Também com o proprietário Como é o seu nome? É João Arulio Silvestre Lato O senhor é o proprietário Dessa chacra bonita aqui E essa cachoeira também? É proprietário Que bom Como é que o senhor está se sentindo Com esse povo todo aí Visitando Esse privilégio De ter esse povo Da região central do Paraná Visitando a sua Bonita Bonita caminhada Muito bonita Então nós queremos agradecer também O senhor por ter colocado A disposição desse povo Para visitar hoje a sua propriedade Que é muito bonito Está de parabéns Eu que agradeço a vocês também Vamos aproveitar para conversar com o Neymar Neymar que está visitando também Acompanhando a caminhada Segunda caminhada internacional Natureza aqui E aproveitando esse visual bonito Aqui da cachoeira E vamos conversar com o Neymar Para ele falar Neymar Nome bonito também Nome Nome de artista Como é que você está se sentindo Com essa caminhada Neymar? Então é a primeira vez Que eu estou participando Da caminhada Eu e a minha esposa E está sendo assim um dia Um momento muito bacana Porque além da gente ter esse contato Com a natureza Você passar por lugares Assim Por mim até nunca Que eu tinha passado Por propriedades Por caminhos Digamos assim Esse contato direto com a natureza Está sendo muito bacana mesmo E acho que Para todo mundo que está aqui Vai ser um dia assim Especial Para ser lembrado por muito tempo Eu moro em Pitanga mesmo Daqui de Pitanga Ok Obrigado aí Pela participação E também pelo incentivo A todos que estão caminhando Está jóia Eu que agradeço Agora também com o Nilson Ele vai falar Da segunda caminhada internacional Na natureza Que acontece em Pitanga Ele que é Um dos coordenadores E também faz parte Da Amocentro E do território Paranacentro Aqui é a região central Do Paraná inteira Participando né Nilson É uma maravilha Na verdade E o pessoal já está chegando Aqui nós estamos Na chegada final O pessoal está vindo E está chegando já E se acomodando por ali Bom dia Nilson Bom dia aos amigos Queremos agradecer realmente Ao município de Pitanga As comunidades de Santa Rita Santa Bárbara A todas as entidades parceiras Em nome da Associação dos Municípios Do Centro Paraná Em nome do território Da Cidrania Paranacentro Conçalho Paranacentro Queremos parabenizar Em nome de todas as entidades Mas a Prefeitura Municipal A Secretaria de Turismo Que está envolvida no processo Enfim Todos os servidores municipais Pela ação E esse evento Como a segunda caminhada internacional Da natureza É realmente Bastante participantes Temos aí um grande público De todos os municípios Que fazem parte Da região central Do estado do Paraná Da Mocentro Do território Paranacentro E dos municípios vizinhos Que estiveram com nós Estão caminhando E as comunidades Se prepararam Neste evento Onde estão servindo Um delicioso almoço Já nos serviram Um grandioso café No período da manhã E realmente Isso reforça O trabalho De busca De nós estar participando Das caminhadas Com a questão da natureza Agricultura familiar O artesanato E nesse sentido As comunidades De Santa Rita E Santa Bárbara Estão dando exemplo Para o município de Piteng E para as demais comunidades Que estão presentes Que resultado você dá Para essa caminhada Nilson? Eu acredito Que as pessoas Que estão participando Estão de parabéns E estão de parabéns Todas as entidades Que estão organizando É um grande resultado No sentido Da participação Do conhecimento Da troca de experiência E acima de tudo Nós conseguimos Fazer grandes amizades Quando participamos De um evento De tamanha grandeza Como é a segunda caminhada Da natureza Do município de Pitanga Nesse sentido Podemos ressaltar Que o resultado Seria as novas caminhadas Já convidar todo o público Para o próximo ano Com certeza No primeiro domingo de agosto Estará sendo organizada E estaremos juntos Com todas as entidades Organizando a terceira caminhada Internacional da natureza Do município de Pitanga Resumindo aí O Nilson está dando nota 10 Para essa caminhada né Nilson Um grande abraço Obrigado aí pela participação Nós que agradecemos A toda a imprensa Que está dando A cobertura Da segunda caminhada E não tenha dúvida Que o trabalho Muito bem organizado A gente está dando nota 10 Para todas as pessoas Que participaram A todas as entidades Nesse sentido Buscando cada vez mais A parceria De todas as entidades Nesse sentido Que nós ressaltamos Macedo É importante Interagir com a natureza Buscar esse desafio E para nós A natureza Sempre é um Um ponto de referência Porque é da natureza Que nós precisamos E como consciência Nossa Do ser humano Precisamos estar Protegendo E cuidando Então muito obrigado A todas as entidades Que vai participando A todos os caminheiros E a vocês Da prefeitura Municipal de Pitanga Pela dedicação A todos os servidores E queremos destacar Um trabalho muito forte Da Imater Paraná Que é a coordenadora De todo o processo Mas ressaltando Que todo mundo É importante O processo E parabenizamos Estamos agora Na parte mais importante Que é o almoço Da caminhada Segunda caminhada Internacional da natureza Que acontece em Pitanga E está aqui O meu amigo O Vilmar Da Imater Que ele é uma das peças Mais importantes Dessa caminhada Segunda caminhada E ele já acompanhou A primeira Está acompanhando a segunda E já almoçou Agora também Que foi a parte Já está com as energias Retornadas Já retornou as energias Do Vilmar Ele vai falar para nós Como ele está se sentindo E como que foi Até agora Essa caminhada É claro que se estende ainda Até agora há pouco Estava a participação Da orquestra dos violeiros A animação Agora se apresenta Alguns cantores Algumas cantoras mirins E a animação Vai até o final da tarde Algumas pessoas já estão saindo E o Vilmar Vai falar como se sente E como está acontecendo A segunda caminhada Na natureza Boa tarde Realmente Estamos nos revezando Aqui realmente No almoço No sentido das atividades E o dia continua O nosso trabalho Está continuando Mas a gente percebe Perfeitamente Que o resultado É satisfatório Estamos vendo Claramente Um envolvimento Muito bom De todas as entidades As pessoas Que estão trabalhando Nessa caminhada Percebendo claramente Um conjunto forte De pessoas Que estão determinadas Para trazer O desenvolvimento Para essa região A caminhada É uma etapa De esforço Onde a gente procura Promover Como diz A comunidade E essa comunidade Tanto a Santa Bárbara Tanto a Santa Rita Estão sendo contempladas Com isso Trazendo o público Do urbano Das cidades Para que conheçam Também alguns atrativos Que tem na área De turismo Na área religiosa E tantas atividades Que você mesmo Discorreu agora há pouco No sentido de trazer Pessoas para conhecer Realmente Esse espírito Da caminhada Trazer as pessoas Aqui na área rural Para conhecer O que é a nossa realidade No município de Pitanga Então estamos realmente Todos de parabéns A equipe organizadora A equipe muito forte Demonstrou Uma evolução Muito grande Maturidade De responsabilidade Em relação ao que aconteceu Na primeira caminhada Avançamos Evoluímos Claramente No sentido De integração De responsabilidades Cada um sabendo claramente O que deve ser feito Durante Como diz Esse dia Para que a gente possa Trazer Os caminhantes De outros municípios Trazer aqui E serem bem acolhidos Realmente participar Desse evento Que a gente tem O maior orgulho De dizer Pitanga está realizando A segunda caminhada Com total sucesso De participação De organização De trabalho E acima de tudo Com o bem estar Das pessoas Que estão participando O que a gente vê aqui O resultado foi 100% A caminhada Com certeza A gente vê todas as pessoas A gente busca Esse feedback Como é que elas estão sentindo Como é que elas estão percebendo isso Graças a Deus Graças a todo esse trabalho Toda essa integração Das equipes Das instituições Que trabalham Todos estão colocando Claramente Como diz Como é bom Vir a nível de Pitanga A nível de Santa Bárbara A nível de Santa Rita Participar E fazer esse pescurso Que foi determinado Muito bem Tenho que agradecer Você até pelo apoio Que tem dado A Imater Para essa caminhada E agradecer Também pelas suas palavras Pelo incentivo Que tem dado A segunda caminhada Internacional na natureza Circuito De Piabiru Aqui em Pitanga Eu que agradeço O apoio Com o nosso trabalho A nossa obrigação A gente continua Sempre promovendo E desenvolvendo A área rural Trazendo todo esse público Como diz Do Urbano Para que realmente A gente possa realmente Ter um trabalho Completo com todos Obrigado Muito bem Conversei com o Vilmar Ele que é o chefe Da Imater De Pitanga Dando total apoio Nós vamos conversar aqui Adriana Pode chegar aqui um pouquinho Vamos conversar com alguém Que participou Dessa caminhada Está aqui o Eduardo Ele do Fórum Eleitoral De Pitanga O Eduardo Teve no percurso Com o prédio Nós acompanhamos Eduardo Como é que você se sentiu? Muito bem Essa caminhada? Foi muito bacana Eu acho Uma iniciativa maravilhosa Da comunidade Entrega todo mundo E o pessoal Se mexe Se exercita É muito legal Pelo que vem Você não perdeu nenhum lance Não, não Acompanhei desde o início E cheguei agora Com uma baita fome Estamos aqui Terminando de almoçar Já está na fila também Já vamos trabalhar Porque o cartório está aberto lá Tem um funcionário Aguardando a gente lá Mas o cartório está aberto hoje Ok, sucesso aí Então, conversamos aqui Com o Eduardo Do Fórum Eleitoral de Pitanga Participando da caminhada Inúmeras pessoas Como você vê aqui Né Adriana Inúmeras pessoas aí Participando Pessoal almoçando E nós terminando também O nosso trabalho Na segunda caminhada internacional Na natureza Um grande abraço A todos vocês Tchau 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 Tchau